No Canil Municipal de Verginha, que não abriga apenas cães, mas também gatos e até cavalos, é de espantar a quantidade de animais à espera de uma adoção, isso sem considerar os que estão pelas ruas. Mas, para ajudá-los a encontrar novos tutores, o Canil está recebendo a ajuda de universitários que estudam justamente para cuidar desses e de outros bichos. Criada por estagiários de medicina veterinária, a campanha que usa o Facebook e o Instagram, com o endereço adote1amor.vga, tem a intenção de promover a adoção de cães, gatos e cavalos abandonados que estão abrigados no Canil Municipal em Verginha. Nós resolvemos criar essa comunicação para que as pessoas possam ter acesso de forma mais fácil aos animais do Canil que estão disponíveis para adoção, porque muitas pessoas acham que é só um reservatório, que os animais ficam aguardando alguém, ou os animais acidentados vêm para cá, mas não, os animais são tratados e depois são disponibilizados para adoção, para disseminar essa ideia de que o animal sem raça definida também pode ser adotado, também pode ter uma família. E nós também divulgamos várias coisas na página, como conscientização sobre a lei municipal de bem-estar animal, a questão da microchipagem, que está sendo muito importante, está vindo com tudo agora, porque é uma questão importante, e também está amparada pela lei municipal, e outras coisas. Nós divulgamos também os animais perdidos, que os donos estão procurando, sobre vermifugação. Depois que a página foi lançada, as adoções aqui do Canil Municipal aumentaram muito. Uma coisa que era antes uma prática de um a dois animais, vamos dizer assim, por semana, praticamente todos os dias sai animal adotado aqui do Canil. Então, graças a essa página, a essa divulgação, as pessoas estão voltando ao Canil Municipal, porque antes se tinha uma coisa muito, ah, o Canil é para matar, as pessoas estão tendo mais informação sobre os animais do Canil, e isso é muito importante. O Canil Municipal hoje abriga mais de 200 animais. Muitos chegam debilitados, recebem tratamento de saúde e ficam à espera de um lar que os acolha e compartilhe carinho. Os animais daqui, a gente vê carência realmente no olhar deles. São animais que ficam aqui, eles ficam aguardando a visita de alguém, né, um cuidado, um amor, uma família mesmo. Porque hoje nós temos a questão também de que os animais são seres sencientes, né, Eles precisam, dependem de alguém para alimentar, para cuidar da saúde, eles precisam de carinho, eles sentem saudade, frio, né. Então, eles precisam de adoção mesmo, são animais que são carentes e que precisam de uma visão diferente. Para você, enquanto universitária, é um aprendizado também, não é? Muito grande, muito grande, né, porque a gente aprende a cuidar, aparecem vários animais aqui, né, De todas as raças, né, sem raça definida, de todos os jeitos, portes, idade. E aí nós aprendemos a cuidar deles, né, e dar para eles o melhor amparo possível aqui. A gente aprende o animal, traz para cá, mas a gente tem que respeitar a lei, né, Existe um prazo de 10 dias para o tutor procurar o animal. Se esse animal, né, não encontra o seu tutor, não encontra o seu animal, aí sim ele vai para a adoção, tá. Então, isso é independente de cão, gato, equino, qualquer espécie, tá, que chega aqui no canil. Apesar de não ser uma clínica, mas quem for adotar o animal, ele já vai estar com a saúde em dia, não é? Sim, todos os animais que são disponibilizados para adoção são aqueles animais saudáveis, São os animais que estão em condições de serem adotados e saem castrados e microchipados. Para o adotante, existe um período de 20 dias para adaptação, para ver se o animal vai dar certo na casa, Se tem alguma doença ou não, e se realmente é aquilo que a pessoa queria. Fora esse prazo, a responsabilidade é de quem adotou, né? A prefeitura já não tem mais a responsabilidade. Não, a gente dá esse prazo justamente porque a gente sabe que às vezes o animal pode apresentar algum sintoma fora do canil, né, Mas quando o animal, a pessoa vem procurar o canil para adotar o animal, ele é informado de todas as responsabilidades que vêm junto com essa adoção. Ninguém obriga ele a vir aqui e tirar um animal, mas a partir do momento que você tira um animal daqui, a responsabilidade é sua, os cuidados, tem que pensar em tudo isso. Os cuidados, né, depois, se ele tem condições financeiras para arcar os cuidados médicos, alimentação, lazer, porque o animal, se ele tem tempo, espaço, isso tudo durante a entrevista, né, Ao candidato que vem querer adotar um animal, é perguntado, é questionado. Então ele lê o termo de adoção, se ele não entende, ele tira as suas dúvidas, né, nós damos esse prazo ainda de adaptação, qualquer coisa devolva o animal, A gente pega, recebe de volta, tá, mas após esse prazo, qualquer coisa, ele é microchipado, né, então qualquer coisa que aconteça com esse animal é de responsabilidade do adotante. Inclusive ele tem um termo que tem que assinar, né? Sim, ele lê, concorda e assina, tá, e se a gente tiver dúvida, a gente responde, né, não simplesmente chegar aqui e a quero levar, não. Tem responsabilidade, né, a adoção requer responsabilidade. E se você está à procura de um animal de estimação, talvez ele também esteja à sua espera no Canil Municipal de Varginha. A visita pode ser feita de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco da tarde, à rua Sebastião Guimarães Caldas, sem número, no bairro Sagrado Coração 2.